Na arquibancada uma festa muito animada das duas torcidas. Mas em campo o jogo foi de um time só. Aos oito minutos Marcos Teixeira recebeu de Paulo Sérgio e lançou para Brandão, que fez com estilo. O Coritiba impunha uma forte marcação até no campo do adversário. O Atlético não soube como sair. A bola roubada por Ademir Alcântara terminou no cruzamento certinho para Brandão, de novo bem colocado na área. Brandão balançou a rede pela segunda vez com diferença de dois minutos. Este que ele fez é o décimo primeiro dele, é o artilheiro do Coritiba e já está encostando em Osmar, artilheiro principal do campeonato paranaense. O Coritiba marcando e o Atlético não conseguia sair. Quem roubou a bola foi Alex. Jetson com muita confiança pegou de primeira. O Atlético voltou para o segundo tempo cheio de disposição atrás do gol para valer. Renato teve muito trabalho. Até que Júlio César cobrou a falta e o zagueiro Pado a mandou para a rede. Mas veja que lá dentro do gol, Jorjão entra com violência em João Wilson. Enquanto a torcida comemorava, Mastrilo foi tirar a satisfação. Mastrilo e Jorjão acabaram expulsos. O entusiasmo rubro-negro demorou pouco. Gilmar não conseguiu segurar a bomba de Gralac. Ademir Alcântara ajeitou. Gralac tentou o gol. Mas a bola foi para Brandão, dono da bola, dono do jogo, que mandou mais um. O décimo segundo dele no campeonato. Se era dia de Brandão, definitivamente não era dia do Atlético. Brandão lançou para a área e o zagueiro China se encarregou do resto. Gol contra a de China. Curitiba 5, Atlético 1.